Gente, o Tiago Silva chega agora com informações da madrugada. Um homem foi executado dentro do carro no Tatuquara. Um amigo desse homem também estava no veículo, conseguiu fugir. A situação é mais ou menos essa. O carro estava circulando, chegou alguém, meteu bala, o motorista perdeu o controle da direção e o passageiro conseguiu escapar. Mas o que foi que aconteceu? A polícia já sabe por que aconteceu essa situação aí, Tiago Silva? A polícia está investigando, viu, Jásson? Boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. O fato foi registrado nas moradias Santa Rita, bairro Tatuquara, a região sul de Curitiba, um veículo Corsa. A vítima estava com um amigo. Aliás, alguns detalhes chamam a atenção nessa investigação. Um rapaz de 25 anos, motorista deste carro, segura as informações, ele estava em casa ontem à noite. Quando em determinado momento, Jásson, o telefone dele tocou. Aí ele falou para a mãe, ah, me chamaram aí para uma situação. Falou para a família, falou para a irmã, vou ter que sair de casa. Aí ele saiu perto das 11 horas da noite, o carro dele foi perseguido ali nas principais ruas do bairro Tatuquara e começaram a disparar contra o veículo onde estava a vítima. Ele é baleado porque ele tem que frear o carro, porque tem uma lombada. E quando ele freia o carro para passar pela lombada, ele é interceptado por duas pessoas que estavam nessa motocicleta. A motocicleta, o carro recebe tiros. Moradores me contaram lá que foram pelo menos 10 tiros disparados em direção do carro, atingindo essa vítima, o Jásson. Ele perde o controle do carro, ele acaba batendo ali contra um muro, contra a entrada de uma residência. A família vai até o local, identifica o rapaz, esse carro é um Corsa Prata, a placa do carro é de Colombo, mas a informação é que ele mora ali na região do bairro Tatuquara, aqui em Curitiba. E a polícia acredita, inclusive, que essa última ligação que ele recebeu, pedindo para que ele saísse de casa, tem alguma coisa a ver com o assassinato. Tem uma outra coisa também. Não sabe se é coincidência, Jásson, mas depois do crime, soltaram lá uma bateria de foguete. Será que estavam comemorando a morte desse rapaz? É muita coincidência, porque ele é executado, na sequência, soltam foguetes como se estivessem comemorando a morte dessa vítima. A polícia já descartou a possibilidade de assalto, acredita ser um acerto de contas, e mais, a polícia procura também pelo rapaz que foge pela janela, porque ele é testemunha ocular desse fato. A polícia não sabe se ele está baleado, se ele está ferido, ele sai rapidamente do veículo, mas pelos tiros que foram disparados na direção do automóvel, existe a suspeita que esse cidadão também esteja machucado, e a polícia quer ouvi-lo. A investigação prossegue, DHPP está nessa parada, está investigando este caso, deve ouvir daqui a pouquinho a família dessa vítima, lá na divisão de homicídios, para que a família possa, quem sabe, dar alguma luz em relação à investigação. E a polícia também tenta, já são para finalizar essa primeira participação, as imagens de câmeras de monitoramento, ali da região do Tatuquara, para quem sabe, identificar a placa utilizada pela motocicleta. Mas é um crime que chama a atenção por conta disso. Rapaz recebe um telefonema, é chamado pela morte, é baleado, perde o controle do carro, bate contra a entrada de uma residência, e depois soltam foguetes, para uma espécie de comemoração, de mais um assassinato na capital. O Jasson? Pois é, que lamentável, que situação. Inclusive, Thiago, vou pedir para o Val abrir a imagem, doutora Márcia, repare aqui na imagem, que ele não chega a abrir a porta do carro, para sair, ele pula pela janela, tamanho o desespero do passageiro, que ele, nessa imagem agora, fica, acho que mais claro, pode abrir para nós, por gentileza? Olha aqui, quer ver? Olha o desespero, o motorista já tinha sido atingido, perdeu o controle do carro, e ele não abre a porta, ele pula pela janela, tamanho o desespero que ele estava. É, não se sabe se ele não conseguiu a porta, abrir a porta, teria algum problema, ou se foi realmente o que ele achou mais rápido de fazer, porque ele estava desesperado com razão, né? Agora, precisa se entender, se essa vítima principal, a que estava conduzindo o veículo, esse rapaz de 25 anos, teria algum tipo de antecedente, algum tipo de outro problema, porque realmente tem características de aceito de contas, né? Muito bem, Tiago Silva, obrigado, viu Tiago? Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no nosso Balanço Geral, com o nosso Tiago Silva.